Médicos e pacientes com mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue, cobram rapidez da Anvisa para liberar o remédio usado no tratamento da doença. O medicamento é usado em mais de 75 países e é considerado mais eficaz para esse tipo de câncer. Há três anos, Dardo descobriu que tinha mieloma múltiplo, ou câncer no sangue. O cineasta chegou a fazer transplante de medula óssea. 18 meses depois, a doença voltou ainda mais forte. Nestes casos, os médicos recomendam o uso da lenalidomina para prolongar a vida. Mas o medicamento ainda não está liberado no Brasil e muitos pacientes entram na justiça para tentar o fornecimento pelo governo. Você percebe que você não tem controle, né? Então, é muita frustração. A lenalidomina já é usada em pacientes de 75 países e foi aprovada em 2005 nos Estados Unidos. Aqui, o remédio aguarda há quatro anos o registro na Anvisa. É uma medicação vioral, muito fácil de ser administrada e muito fácil de ser muito tolerada. O mieloma múltiplo é um câncer que se desenvolve na medula óssea por conta do crescimento das células do plasma. Elas fazem parte do sistema imunológico do corpo. A doença que leva à destruição dos ossos não tem cura. No mundo, são mais de 700 mil novos casos da doença a cada ano. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Hematologia estima que cerca de 30 mil pacientes com esse tipo de câncer estejam em tratamento. A maioria é idoso. Oito em cada dez são pessoas com mais de 60 anos. O artista plástico Gustavo Rosa tem a doença há 13 anos e já passou por dois transplantes. Desde o ano passado, ele utiliza o medicamento. Se não tomasse esse medicamento, estou tomando há um ano e meio. Eu não estaria aqui falando com você agora. Já estaria no andar de cima.